O passo que nós fizemos foi acalmar essa criança, conversar com ela, e assim nós tentamos tirar essa panela sem usar nenhum equipamento. Como não foi possível, nós usamos alguns equipamentos de cortes, de cortes pequenos, como o alicate de corte, o alicate normal, para fazer alguns cortes, igual eu estou demonstrando aqui na panela, e depois expandir essa parte da panela, essa aba da panela de pressão, porque ela não saía da cabeça da criança. Usamos também esse equipamento aqui, chamado de corte frio, que é muito útil também para fazer o corte. E a nossa maior preocupação nesse momento foi o quê? De não machucar essa criança, no momento que nós estávamos executando a operação. É um tric que nós nunca imaginamos, gente. Você põe o menino sentado no chão na cozinha e fala, ai meu filho, vai brincar com as panelas, né? Que fica tá, tá, tá. O menino adora bater panela, né? Quando tu olha, tu tá fazendo o arroz, rapaz, tu olha e fala assim, não, meu filho, tu não fez com a mãe, não. O feijão até queima, que tá na outra panela. E, aliás, é o seguinte, eu achei que ele ia estragar aquela panela, fiquei preocupado, viu, Tayroni? Eu achei que o bombeiro ia estragar a panela de pressão. Por falar em bombeiros, eu vou direto com o Douglas Fernandes, que está com o pessoal dos bombeiros. Douglas, você já viu que você cai nesses links direto, nesses meninos tentados? Olha que situação é essa, viu, Silvia? Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Aqui deu um leque, não entendi muito bem o que você me perguntou, não, mas deve ser de alguma travessura que eu fiz quando criança, né? Mas colocar panela na cabeça, eu nunca fiz. Mas esse tipo de acidente é muito comum, segundo a corporação, o Corpo de Bombeiros, aqui do estado de Goiás. A preocupação maior, Silvia, são com outros acidentes caseiros bem mais graves. E quem vai dar mais informações a respeito do que os pais podem fazer pra evitar tipos de acidentes como este, tá aqui ao meu lado o Tenente Guilherme Freire. Tenente, boa noite. Esse acidente, né, graças a Deus, não teve tantas consequências. Mas existem outros pequenos acidentes muito perigosos para as crianças, né? Isso mesmo, boa noite a todos que estão aí na Rede Record. Exatamente, Douglas. Felizmente, tem muitos outros acidentes que acontecem na residência, né, ou fora dela, com crianças que são muito mais perigosos do que simplesmente como aconteceu aí no caso dessa ocorrência, né? Quais seriam esses acidentes que podem ser evitados? Muitos acidentes, eles acontecem principalmente no âmbito da cozinha. Então, evitar ao máximo que as crianças tenham acesso à cozinha ou restringir ao máximo, se a criança for ter acesso à cozinha, que ela esteja sempre acompanhada de um adulto, de um responsável. Então, ambiente de cozinha é um ambiente muito perigoso, tem muitas formas da criança poder se machucar. Ela pode se queimar, ela pode se cortar, se perfurar, cair alguma coisa pesada. Então, tudo isso pode causar uma lesão séria na criança, né, e a pessoa ter que acabar indo para um ambiente hospitalar. Neste caso que aconteceu em Carmo do Rio Verde, foi um acidente ali com a panela vazia que a criança colocou na cabeça. Mas existem outros exemplos perigosos. Essa panela poderia estar cheia, né, no fogo, em cima do fogão, por exemplo? Justamente. Então, como eu disse, como reforço novamente, ambiente de cozinha é um ambiente perigoso. Evitar também que a criança tenha acesso a produtos químicos, produtos de limpeza, né, muitas vezes acidentes com esse tipo de produto são fatais, trazem consequências às vezes irreversíveis. Se você mora em casa, que tem mais de um andar, ou se também você mora em prédio, que tem apartamento, sempre colocar telas de segurança. Isso faz com que a criança não tenha esse risco de queda, que muitas vezes é fatal, na maioria das vezes é fatal. Se você tem armamento em casa, nunca deixe esse armamento de uma forma de fácil acesso para a criança. Sempre mantenha ele num cofre de segurança. Se você for ingerir algum tipo de bebida quente, se você for manusear algum produto perigoso, sempre faça isso longe da criança. Esse risco é muito alto. Qualquer deslize você pode queimar, causar uma queimadura muito grave no seu filho ou na criança que está ali sob a sua custódia. E isso levar a danos sérios. Muito obrigado aqui pelas informações e também nessas recomendações que foram dadas aí para os pais, muito importantes, né Silvia? E é bom também que os pais fiquem atentos. Esse acidente foi um acidente não tão grave, mas os bombeiros, por exemplo, tiveram que ter ali muito cuidado e também delicadeza para acalmar a criança e tirar a panela da cabeça sem que ela tivesse algum ferimento, né? É, quando a mãe é calma, né, meu filho? Porque se a mãe é Silvier, querido, quem precisava de atendimento era eu. Era eu quem logo chegava e estava mortinha lá. Obrigado ao pessoal do bombeiro, obrigado a Douglas. Esse caso me lembra muito de uma menininha de 5 aninhos que a gente mostrou aqui mesmo na Cidade Alerta, isso no ano passado. Na época, segura ainda, Cleberson, não solta. Na época a mãe publicou um vídeo mostrando a criança sendo levada para os bombeiros. Agora me dá a imagem, por favor, Cleberson, agora você pode arrochar. Arrocha bonito. Cadê o áudio? Nós estamos indo aqui para o corpo de bombeiro. E eu achei essa bomba na minha cabeça.